A Amanda e o Vitor não estão em nenhum outro quarto. Eles só podem estar aí dentro. Eles estão aqui dentro, senhor. Tenho certeza que eu ouvi a voz da Amanda. Tem alguma coisa errada. Amanda, abre a porta. Eu vou ser obrigado a arrumar isso. Arruma. Eu vou arrumar essa porta, você está me ouvindo? Eu sou obrigado a arrumar, hein? Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Vamos negociar. Ninguém precisa sair ferido. Meu irmão, tu chegou tarde demais, você entender? É o dinheiro que você quer? A gente dá quanto você quiser. Só não precisa machucar ninguém daqui. Tu está falando a minha língua. Agora tu está falando a minha língua. Estou falando a tua língua, estou.